Salve pessoal, saudades de vocês, estamos aqui de volta com o podcast Games Latam. Ficamos aí uns 30 dias afastados de novos episódios, mas em compensação agora estamos aqui nos estúdios Calma em São Paulo, onde a gente vai entrevistar aqui uma turma grande aqui da cidade, que é antigo também na nossa indústria de iGamer e primeiro quero lembrar para vocês, nossos patrocinadores, que afinal de contas esse podcast não existiria se não fosse por conta deles, então aqui agradecer a Control F5, a EGT Digital, a Pay for Fun, a BR for Bet, a IGI, que é o evento que vai acontecer inclusive em dezembro, agora no dia 12 a 15, que é a iGamer International Expo em Florianópolis, aqui embaixo tem informações na bio, você pode clicar ali no link e pegar todas as informações sobre o evento, adquirir o seu ingresso, participar, enfim, vai ser o grande evento de encerramento do ano da nossa indústria de iGamer e eGamer aqui no Brasil, espero vocês todos lá. Eu hoje estou com um visitante muito especial, meu amigo César Garcia, que é CEO da OnlyKay Payments, né? Prazerzão ter você aqui. Prazer é meu e obrigado pelo especial, eu já me senti especial. Não, mas poxa, eu tenho que ser especial, né? Cara, então, me conta um pouquinho aí, o pessoal que está te assistindo aí, quer saber um pouco de você, como é que você veio parar nessa vida primeiro, né? Porque é a primeira curiosidade de todo mundo, né? Como é que a gente veio parar no Brasil, num lugar que até então era proibido trabalhar com cassino, né? Vamos enxergar nessa parte aí também. E como é que começou o trabalho com cassino no Brasil? Cara, a minha trajetória, ela é um pouco inusitada, é algo totalmente inesperado, né? Quem olha pra mim hoje não imagina realmente o meu histórico. Bom, pra quem não sabe, eu sou advogado de formação, tá? Eu era do mercado financeiro, do departamento jurídico de um banco, fiquei lá durante 14 anos nesse banco. E aí, quando foi por volta de 2017, eu tinha um perfil muito forte no regulatório e tinham muitos clientes que eventualmente batiam a porta do banco e era um banco especializado em transações cross-borders, ou seja, transações internacionais de pagamentos. E os clientes toda hora batiam na porta com um modelo de negócio específico e toda hora negado por compliance, negado por compliance. E aí, com a saída da diretoria antiga de compliance, acabou que eu eventualmente fui promovido, diretor jurídico e assumi também o compliance regulatório. Eu falei, deixa eu entender por que esses caras estão saindo aqui do banco, né? E aí entendi que eram as empresas de, os PSPs hoje, né? Que fazem basicamente todo o processamento de apostas esportivas no mercado nacional. E eles eventualmente batiam a porta do banco, mas eram negados por falta de apetite comercial, enfim. E aí, quando... O banco, você diz, o banco tradicional mesmo. Banco tradicional, um banco de câmbio. Hoje ainda, né? Mesmo regulado aí. Exatamente. É um banco super regulado, foi um dos pioneiros no mercado de câmbio, foi o primeiro banco a ter licença de câmbio no Brasil. E aí, entendendo o mercado que estava acontecendo, eu falei, bom, tem uma oportunidade aqui. E fui entender os clientes, o que que estava acontecendo. E aí, enfim, por uma questão jurídica mesmo, de interpretação, logo no comecinho de 2008, quando houve a promulgação da medida provisória, que trouxe a regulamentação de jogos, aquela famosa medida provisória do Temer. Eu falei, bom, acho que tem um espaço. Eu estou entendendo o que está acontecendo. O que está acontecendo é, os clientes têm um modelo de negócio que é difícil de ter um apetite comercial. Naquela época ainda era muito difícil. Que era focado em pôquer, focado em jogos de habilidade e, obviamente, a posse esportiva, né? Então... Ainda era a onda do bingo também? Bingo a gente não tinha, tá? Bingo não tinha. Existia bingo na cidade, né? Não tinha nada a ver com a atividade do banco. Mas aí a gente foi entender o que que estava acontecendo, né? Quais eram esses processamentos. E aí, quando a gente entendeu o modelo de negócio, a gente saiu na frente, o banco saiu na frente como o primeiro banco a fazer abertamente o processamento massivo para apostas esportivas focado no mercado de iGaming, tá? Então, de 2018 até 2021, quando eu saí do banco, efetivamente, isso tinha se tornado uma vertical, era um terço do resultado do banco, tá? Era uma vertical que cresceu por uma curiosidade minha, cheguei, saí da cadeira do jurídico, deixei o meu gerente jurídico cuidando e fui para a prospecção, fui para a frente de negócio, desenvolver o negócio junto com o time comercial. E aí, o engraçado é que, naquela época, hoje eu estou do lado de cada mesa. Mas, quando eu estava no banco, todos os meus competidores, hoje, eram meus clientes. Então, você falou do patrocinador da Pay for Fun, o Léo. O Léo foi um dos primeiros clientes, eu fui uma das primeiras pessoas a abrir a porta para ele fazer os pagamentos internacionais para os clientes dele, para as casas de apostas dele, assim como outros provedores também, entendeu? Então, todo o mercado ali começou, naquela época, a copiar o modelo de negócio e aí foi aberto. Até porque tem gente que ainda faz muita confusão com método de pagamento e banco, né? Que são coisas distintas. Sim, não, sem dúvida, sem dúvida. O banco não tem um apetite para entrar, obviamente, nesse mercado. Não é o modelo do banco, né? Então, naquela época, existia-se uma nomenclatura cambial, enfim, todo um código, todo um tratamento que se dava para isso, mas era algo mais simples de se fazer. E, obviamente, tinha trazido, trazia-se o risco inerente ao negócio, mas com uma governança a gente acabava fazendo. E, mas quem tinha o relacionamento mesmo e quem cuidava de todo o processamento eram os PSPs que estavam ali surgindo e pipocando naquela época, né? Então, de 2000 e, acho que para trás de 2018, dificilmente você tinha... Para trás você tinha, sei lá, Meteller, PayPal... Carteiras digitais que faziam o recebimento, né? Do peer-to-peer e aí você mandava lá para o exterior e lá do exterior mesmo você acabava pagando isso, né? É, tinha alguns que tinham cartão de crédito, acabavam utilizando, enfim, mas tu não conseguia trazer para o Brasil. Sim, era uma dificuldade. Então, essa abertura, ela aconteceu em 2018. Acontecia quando tu recebia um cheque. Aí tu ia numa casa de câmbio lá trocar o cheque e, mesmo assim, tu já perdia uma boa porcentagem ali na casa de câmbio. Olha, é, cheque era uma coisa, é, só para, enfim, fugindo do assunto, mas é, realmente, cheque, trocar um cheque internacional é extremamente complicado. Tinha que levar os documentos do Dom Pedro, sei lá. Extremamente complicado. É, porque você tinha um prazo, depois você pagava o cliente, o cheque era estornado, depois de 90 dias você não tinha como cobrar o cliente. Então, assim, o banco realmente ele fazia um deságio muito grande ali em qualquer tipo de pagamento desse tipo. E, hoje em dia, vamos entrar aí em 2025, já estamos aí à porta de efetivamente executar essa regulamentação que foi feita nesse ano. Não tem escapatória. Quem está, está. Quem não está, não está. E pegou todo mundo. Pegou operadora, pegou método de pagamento, pegou, enfim, desde as empresas de marketing, tudo, né? Em relação a bancos e métodos de pagamento, o que que muda? O que que vai melhorar? Enfim, vai ficar mais seguro? Olha, é, eu acho que deve melhorar e muito, tá? Assim, é uma experiência minha, é um, é um, é um, é um, um feeling meu. É, pessoal, por que que eu acho que vai melhorar? Porque hoje você não tem regra, tá? E eu sou, pelo fato de ser advogado de formação, uma pessoa que gosta de regra, tá? Porque se você não tem a regra do jogo, todo mundo joga do jeito que quer e todo mundo chuta a canela de todo mundo, todo mundo fica irregular, todo mundo fica achando que é um jeito de trabalhar e, na verdade, isso traz uma insegurança muito grande para o sistema como um todo, tá? Então, quando você fala para um novo mercado regulado, você tem hoje a limitação de quais são os métodos de pagamento que você vai trabalhar, tá? Então, hoje você não vai poder aceitar, a partir de 2025, o cartão de crédito, tá? Hoje, nas regulamentações que saíram... O boleto também está extinguido. Boleto está extinguido. Que era um grande problema, para mim, no banco, na época, tá? Acho que todo método de pagamento tem esse trauma, né? No banco, para mim, era um problema muito grande, porque eu vou te dar um exemplo, só para fazer uma pausa e voltar no tempo. Quando os PSPs começaram a fazer o processamento abertamente, lá no banco, na época a gente processava, o banco fazia uma transação internacional com o código cambial, chamava 3-2-205, o número do código cambial, que era a facilitação de pagamentos internacionais. E esse código cambial, na antiga regulamentação, ele tinha lá a obrigatoriedade do banco entregar para o Banco Central um relatório com toda a lista de transações que o banco fechou com o cliente, no prazo de dois dias úteis, quando o Banco Central pedisse aquele relatório. E aí, no relatório, você podia colocar item 1, 2 ou 3, como formas de pagamento. E todo mundo, como tinha lá 3 outros, enfiava boleto lá e pagava massivamente os processamentos para as apostas esportivas via boleto. Onde o Banco Central bateu na nossa porta e falou, escuta, 3 não pode, porque 3 é para uma outra natureza, é para um outro mercado que não tem nada a ver com isso, vocês estão processando errado. Falei, bom, então existe um problema aqui, porque eu sou o único banco que estou fazendo isso, se eu negar para o meu cliente, você vai criar para mim uma simetria de mercado, porque os outros bancos que começaram a fazer, todo mundo aceitava. Então eu falava com os meus clientes hoje, com os PSPs, falava assim, olha, desculpa, eu não posso aceitar mais pagamento por boleto. Aí eles falavam assim, tá bom, se você não aceitar, eu vou para o outro banco, porque o outro banco aceitava. Pois é, era uma facilidade que tinha na época, né? Exatamente, porque eu vou jogando com a regra e o outro vai encontrando o espaço. E aí, na época, eu me lembro de ter conversado com o departamento de conduta, falei, olha, eu preciso de uma ajuda. Eu estou disposto, acho que a regra é para ser jogada, claro. Isso quando você estava no banco ainda. Quando eu estava no banco. Só que eu preciso de um favor, eu preciso que você faça um comunicado para o mercado falando que não pode ser pagamento por boleto. Porque só eu vou levantar a régua, todo o meu movimento você vai desviar para os outros bancos que não estão jogando com a mesma regra. E aí ele fez um comunicado e aí, assim, diminuiu e reduziu o boleto e trouxe um pouco de equilíbrio. Então, quando você fala de regras, eu acho que o bom do novo modelo de mercado é isso. Quando você traz e proíbe, fala assim, de regras claras, proíbe o que você pode, o que você não pode fazer, você cria um jogo de equilíbrio entre todos os participantes. E aí passa a vencer quem tem o melhor serviço. Então, por exemplo, hoje a OneKey, desde o começo da OneKey, quando nós começamos a operação há um ano e meio atrás, ela já é uma operação que nasceu grande, enfim, já tinha toda a base de clientes ali embarcada nela. Mas oficialmente ali a gente entrou com pedido de licença, com IP. E desde o primeiro dia, desde o primeiro dia, quando a gente botou o sistema funcionando, eu travo no código pagamento para underage, para menor de idade, travo no código pagamento para terceiro e travo no código diferente titularidade e CPF e CPJ. Já tem um compliance já bem robusto já de entrada. Eu não deixo o meu cliente pagar e cartão de crédito também eu nunca trabalhei. Então, assim, desde o começo... E que é uma coisa muito interessante, eu vou ser bem sincero, eu não me lembro, pelo menos nos últimos quatro anos, alguma operadora que assiste cartão de crédito. É, operadora eu também não sei. Isso foi até uma discussão da associação, do Instituto de Jogo Responsável. Sim. Não, eu até estou falando isso justamente por conta dessas diversas matérias que saíram aí na mídia durante esse ano, de que as pessoas gastaram milhões em cartão de crédito apostando. Sabe onde eu gasto cartão de crédito apostando? Mega Sena. Na loteria. É o único lugar que eu consigo acessar. No meu aplicativozinho aqui, ó, meu aplicativozinho da caixa, que eu vou aqui jogar na minha loteriazinha. Exatamente. Eu consigo pagar com meu cartão de crédito. É o único lugar que eu consigo pagar com cartão de crédito. Aposta. Exatamente. Eu jogo na Mega Sena, faço a minha fezinha lá, obviamente porque eu sou brasileiro, e todo brasileiro sonha com isso um dia, quem não. Mas o único lugar que eu consigo jogar via aplicativo ou pelo site pagando com cartão é no site da caixa. Então, assim, existe um problema estrutural nessa campanha que foi feita que eu acho que é muito enviesado, tá? Assim, sem entrar em discussões políticas. Mas eu acho que tem um viés muito político. Eu, particularmente, eu venho já durante o ano fazendo toda uma defesa em relação contra essa publicidade anti-i-game que se estabeleceu, que, sinceramente, não sei de onde. E nem o porquê. Tem muitas teorias da conspiração, enfim. E você tem alguma ideia do porquê? Quem é que ganha com isso? Eu tenho teoria de conspiração. É, teoria de conspiração cada um tem a sua. Exato. Mas eu tento entender quem ganha com isso, te prejudicar uma indústria que vai trazer tantos bilhões de reais em arrecadação, fora modos indiretos como emprego, turismo, enfim. Quem ganha em prejudicar isso? Olha, aí eu vou resgatar uma brincadeira de uma aposta que eu fiz com um dos clientes. Por longe? Discutindo com um dos clientes. Que ele me fez a mesma pergunta. Por que você acha que isso está acontecendo hoje no mercado? Dentre as inúmeras teorias, e, obviamente, a gente tem que sempre tomar cuidado por não falar que a gente está fazendo fake news ou qualquer coisa assim. Na verdade, é uma teoria, é uma opinião pessoal minha. Então, assim, existem duas possibilidades. Eu vou falar a primeira, que eu acho que tem muito a ganhar. Quem que ganha com isso? Quem não vai ficar regulado. Quem apoia toda essa campanha de difamação e que não tem interesse na regulamentação do mercado? É quem não vai buscar licença, obviamente. Por quê? Porque esse cara vai ficar operando na ilegalidade, ele vai continuar com uma margem absurda de lucro, de lucratividade, porque ele não vai ter que pagar licença, ele não vai ter que pagar piscofins, não vai ter que pagar imposto, não vai ter que pagar absolutamente nada. Então, esse modelo de negócio, obviamente, vai ser apoiado por quem não vai buscar licença. Toda essa campanha de difamação. Mas isso é uma teoria. Agora, eu tenho uma outra teoria que eu falei para um cliente, eu falei assim, se eu ganhar, você me paga um jantar. E aí, fiz uma aposta com ele, parafraseando, brincando. Hoje, no Brasil, o que a gente vê é sempre uma campanha, a criação de uma campanha de narrativas. Então, você tem um governo hoje gastador, você tem um governo sem compromisso de arranjo fiscal, gastando horrores, o déficit está indo para a casa do chapéu. Só os gastos ali... Eu sou direto, não estou nem aí também, ninguém paga minhas contas, eu que pago as contas deles, eu sempre costumo brincar assim, mas só os gastos do gabinete do presidente já está batendo um bilhão. É, assim, sem entrar no viés político, eu acho que política é um assunto muito complicado de trazer à mesa, mas isso é evidente, isso é nítido, isso é uma realidade. Você tem um governo hoje que saiu de um arcabouço fiscal de um jeito e está de outro hoje, com um déficit horroroso. Então, o que eu acho? Quando se pensou em regular, pensou-se em regular o mercado de apostas, já foi negociado qual seria o imposto inerente a isso, o GGR, em cima do GGR, mais PIS, COFINS, mais toda a tributação. Só que você precisa hoje, o governo precisa arrecadar. Só que da Bete, das apostas, ele já tinha ali o compromisso feito. Então, tem um imposto que está estabelecido na regra e aquilo ali. Quando se cria essa narrativa, por que ele vai criar essa narrativa? Por quê? Porque se a Bete for ruim, eu consigo trazer para ela um incremento de tributação igual eu trago para cigarro, igual eu trago para bebida alcoólica, que é o famoso imposto do pecado. Então, essa discussão com o cliente eu tive acho que dois meses atrás. Mês passado, foi incluído na pauta, um aumento para 20% no imposto. O que é meio besta, né? Porque a gente está falando de químico e talvez, vamos botar assim, psicológico. E o psicológico, a gente tem por estudos a nível mundiais que não bate 1% a ludopatia. Lógico, é uma coisa realmente muito importante, a gente tem que discutir sobre isso, a gente tem que tratar sobre isso. combater, mas não é nada comparado com a bebida e com o tabagismo, por exemplo. Não, é infinitamente menor, obviamente. Eu acho que a gente não pode ter essa comparação, falar problema com problema não é a solução. A gente tem que realmente tratar. Isso está levando para esse meio. Mas sim, o problema é infinitamente menor, o alcance disso é infinitamente menor. vai trazer problema para algumas pessoas. Sim, vai trazer problema para algumas pessoas. Só que, já sabendo disso, a própria tributação já traz nela, no corpo da tributação, da regulamentação, a destinação para a saúde, para tratamento das doenças. que até um percentual do imposto arrecadado vai para o Ministério da Saúde, para tratamento da ludopatia. É uma coisa que... Só que ninguém fala. Ninguém está falando isso. Eu até no decorrer desse ano, e no ano passado mesmo, eu comentava muito isso, porque não tem precedente no Brasil. Essa lei, toda a mobilidade, a mobilização que teve das empresas envolvidas nesse processo da regulamentação dos jogos no Brasil, para previamente estabelecer diversas situações críticas e as formas de solução e combate. Entendeu? Então, uma delas é a questão da ludopatia. Outra delas é a questão da tributação também, porque normalmente o governo cria a lei, tributa, larga na classe, e a classe depois é que vai brigar para tentar diminuir isso. A gente já estava brigando antes, porque começou lá em 21, 22%, e veio baixando e tal. É uma conversa que tem... Exatamente. É o que você falou. Durante a discussão da propositura legislativa, houve uma discussão muito próxima com os operadores. E essa questão da ludopatia foi muito bem discutida. Foi abordada. É por isso que eu estou falando. Eu acho que se você, hoje, tem um discurso, uma contratação de um imposto, de um modelo, de uma regulamentação para um mercado que foi feito o compromisso lá no passado, e agora, de repente, do nada, você vai mudar o teu compromisso, fica feio para você. Pois então. Então, você precisa criar uma narrativa. E essa narrativa, qual que é? Beth faz mal. Beth é o vilão da história. Então, se é o vilão da história, eu preciso arrecadar mais para eu poder consertar o problema que está se causando na sociedade. Entendeu? É uma das teorias da conspiração, né? Mas é uma teoria de conspiração, obviamente. É o terceiro gatilho que iniciou essa loucura, né? de combate às... Acho que essa minha teoria, talvez, pessoal, venha a se concretizar. Até porque, agora, foi feita a proposta para aumento de 20%. O taxado não está perdoando. Exatamente. As pessoas não têm folga, nem um dia. Mas deixa eu te perguntar aqui, porque, previamente, o pessoal aqui, por e-mail, a gente divulga as entrevistas, o pessoal manda algumas perguntas. Então, tem uma pergunta bem legal aqui. Como a regulamentação local e internacional afeta os métodos de pagamento disponíveis para a plataforma de iGame? Tá. Isso é o... Voltando ao ponto... Aliás, as empresas, até então, que operavam aqui, quase todas eram estrangeiras, né? Todas estrangeiras. Como é que fica isso também agora? Então, existe hoje uma situação. Hoje, tudo vai ficar local, né? Então, os pagamentos são locais, as empresas foram obrigadas a entrar no Brasil, apagar a tributação, estabelecer, trazer pessoas. A oportunidade financeira e de criação de novos empregos que está acontecendo hoje é, assim, absurda. Então, as pessoas estão trazendo, realmente, incorporando o time aqui. A gente não tem um mercado preparado para isso, né? Então, não tem, mas é aí que está a oportunidade. Então, assim, vamos voltar daqui a pouco nesse ponto, mas pagamentos. Você tem hoje os pagamentos dos bancos, dos PSPs que vão continuar processando nesse mercado, mas hoje o pagamento cross-border ele vai deixar de existir. Então, a transação de câmbio, como era feito isso recorrente, ela deixa de existir. Só que tem um porém. Você tem hoje que está implícito e isso é uma grande preocupação para os operadores. Por quê? porque não é simplesmente o pagamento das apostas em si, do cliente ali recebendo. Você tem fornecedor. Exato. O teu fornecedor está lá fora. E hoje você tem um custo de serviço que está sendo feito porque você está pagando essa invoice lá fora, tá? Então, pensa você, vai ter que pagar a tua plataforma X, qualquer que seja a tua plataforma. hoje você tem um custo, você paga esse cara em dólar lá fora, não recolhe absolutamente nada. Aí você está pagando do Brasil, porque a empresa é brasileira. E a tua plataforma você precisa pagar através do Brasil. Como é que você vai pagar esse cara? Você vai pagar quanto? 25% de imposto de renda retido na fonte, mais CID, importação de serviço, ISS. Quanto vai dar isso num gross-up de imposto para você pagar uma fatura, sei lá, de 10 mil dólares que você pagava antes? Vai te custar quanto isso? Vai dobrar? de tributo. No mínimo, né? Exatamente. Não só para o operador, mas também para o fornecedor. Exatamente. Então, esse é um problema porque o fornecedor não foi obrigado a entrar no Brasil. O fornecedor continua lá fora. Apesar que está tendo uma grande migração, né? Sim, mas o fornecedor, os grandes fornecedores de plataforma em si, eles estão homologando as plataformas aqui, mas eles não precisam se constituir aqui. Então, como é que vai fazer isso? A Blay não prevê isso? Não. O que está previsto hoje é do próprio operador. A obrigação de entrar aqui é do operador, mas o cara que está dando a plataforma, o operador precisa ter a plataforma homologada, mas a empresa precisa constituir. Até porque, eu te pergunto, porque eu tenho alguns clientes nossos da revista e que também estarão lá no evento da EGI que são plataformas estrangeiras que já estão no escritório aqui. A EGT1, por exemplo, está no escritório no Brasil. Mas aí é uma estratégia de alcançar maior mercado, entendeu? Enfim, não acho que tenha essa obrigação. A obrigação, ela é do operador, enfim, mas obviamente precisa ter toda uma homologação dentro do processo, os laboratórios, as certificações. Não corta essa parte para não chegar lá na assembleia. É, exato. Mas não acho que as empresas vão se constituir aqui, entendeu? Tem outras grandes, por exemplo, porque eu não vejo constituindo aqui. Estão operando aqui, por exemplo, sei lá, OpenBet. Ele não vai abrir o escritório aqui no Brasil. No máximo vai ter uma ou duas pessoas num escritório de representação para fazer venda. Mas trazer estrutura para cá não faz sentido. Sim. Entendeu? Boa. Então, aí voltando ali na questão da... que eu comentei sobre a indústria não tem pessoas preparadas hoje aqui no Brasil para estar trabalhando. infelizmente, né? E aí existe aí já a conversação inclusive até de nós termos cassinos físicos no próximo ano. Eu vi hoje, inclusive, uma entrevista do Pacheco falando que a PL está liberado. E a gente não tem nenhum croupier. O PL está liberado para votação. Boa, boa. E o que você acha, você como um banco, né? Enfim, dessa falta de empresários, da mão de obra, realmente, perdão, de empregados, da mão de obra para estar... Porque a demanda vai ser tremenda, né? Vai precisar de muita gente. Vocês devem estar contratando, com certeza. Sim, a gente saiu de zero, de uma pessoa em um ano e como a nossa operação é toda automatizada e muito eficiente, a gente sempre busca eficiência, né? Então, a gente tem hoje 30, 32 pessoas. Porque as exigências que eu vejo hoje de mercado são bem grandes, né? Sim. Mesmo a pessoa trabalhando aqui no Brasil, você trabalhando aqui no Brasil, você tem que falar inglês, espanhol, alemão, caramba. Eu acho que o mercado de trabalho... Fora várias formações. É o mercado de informação, né? É o mercado que está nascendo. Por ser um mercado de informação, a demanda de pessoas vai ser gigantesca. Se você pensar nas principais áreas que são afetadas hoje, é o que você falou, não tem um corpia. a parte de produto de TI de um operador, vão concentrar lá fora? Vão, mas tem muita coisa aqui que eles vão precisar ajustar. Porque é aquele negócio, é o engano do estrangeiro que acha que entrar no país é simplesmente fazer o modelo e trazer o plug and play. Não é. A gente está falando do Brasil e é o que eu sempre falo, eu trabalhava em empresa inglesa, é o que eu sempre falo, o Brasil é uma jabuticaba. Você só encontra aqui. Só lá. Tudo que entra para cá tem que ser personalizado pela gente. Exatamente. Você tem um nível de personalização absurdo. Então, TI, eu vejo que é uma das atividades que vai mais demandar produto. Cara, se você pensar hoje na parte de jogo responsável, na parte de governança da norma de compliance, de implantação de sistema, de regulatório, de risk assessment para os operadores, as posições de compliance, monitoramento, prevenção a fraude e lavagem de dinheiro, prevenção a lavagem de dinheiro, vai ter um aquecimento absurdo. Eu brinco, vai ser a atividade de rouba-monte. Então, você tem um cara bom, o cara vai lá e pega ele e vai vir a preço de ouro. Honestamente, porque o nível de maturidade que existe de adequação para o modelo que vai passar a ser exigido a partir de janeiro é muito grande. Eu não sinto isso, por quê? Porque eu venho desse mercado. E essa era uma das minhas brigas. Quando eu estava no banco, eu brigava com os PSPs e falava, olha, você precisa ter esse tipo de governança, você precisa implantar esse tipo de controle. Não dá para eu fazer isso para você porque o Banco Central está me monitorando. E aí o PSP falava, não, mas eu não posso fazer isso porque o meu operador está lá fora, ele fala que se eu fizer, ele vai mudar o fluxo para outro. Hoje eu estou no PSP e o operador ele vai ter que passar a seguir as mesmas regras. Por quê? Porque agora ele tem políticas claras que ele vai ter que cumprir de governança, de prevenção, lavagem de dinheiro, de know your client, de toda a parte de compliance, ele vai ter que implantar. Isso para ele vai ser extremamente doloroso porque ele vai ter uma curva de aprendizado porque você tem o cara no exterior falando, não, não, eu quero seguir as minhas regras. Só que agora ele tem regras claras que ele vai precisar seguir aqui. Entendeu? Você tem uma política específica divulgada pela SPA que fala sobre governança, que fala sobre controles internos e isso vai ser, assim, para mim, a maior dor, obviamente, uma das maiores dores, né? A dor financeira é sempre maior, a dor de imposto, de montar a estrutura para o operador, mas eu acho que a parte de governança e a parte de pessoas vai ser uma das mais aquecidas agora porque você tem um mercado que vai ter que sair do zero numa velocidade enorme de ramp-up, de maturação, para em janeiro começar a operar todo mundo. Então, assim, quem está feliz agora é o Headhunter. Headhunter e provedor de sistema. E está todo mundo atrasado. Exatamente. E a gente está conversando sobre isso do lado de cá do balcão. E do lado de lá, o player, o apostador, como é que vai ser a experiência dele com todas essas inovações com métodos de pagamento? O que vai ser o que vão oferecer de experiência, de melhorias, enfim? Então, aí é que está. Por que o PSP existe hoje? Ele existe por quê? Porque ele faz uma demanda, ele tem um nível de inovação muito maior do que um banco de varejo. Hoje, não preciso nem citar, mas existem grandes bancos de varejo hoje que simples fato de você ter ou ser diretor e ter assumido cargos estatutários de operador de aposta, eles estão fechando a conta do banco. Você tem relacionamento de anos com o banco e o banco está fechando a conta. Então, assim, é um mercado que o banco não gosta de atuar. E é um mercado que é marginal para o banco. Então, obviamente, um banco faturando não sei quantos BID, enfim, vai ter uma linha de receita, ele diz, você acha que o cara vai inovar? Não vai. Para o PSP, isso é a vida dele. E é como ele está, é uma relação de contribuição, de simbiose com o próprio operador. Então, o operador vai junto, o PSP vai junto. E ele vai inovando sempre. Por quê? Porque a concorrência vai trazendo essa necessidade de inovação. Então, na One Key, por exemplo, a gente está lá pensando, eu termino o roadmap de um produto, de uma melhoria, no dia seguinte eu já estou cobrando o cara de produto falando, ó, qual que é a próxima? Entendeu? Como é que a gente vai matar a empresa agora e renovar a empresa para o próximo passo? Por quê? Porque eu sei que o mercado mais competitivo e mais regulado vai me trazer o quê? Uma margem menor, também como uma margem do operador. Os preços que hoje eu cobro do cara, eu não vou conseguir cobrar mais. Então, eu preciso inovar. E a hora que eu inova, eu trago valor para a cadeia de pagamento, para a cadeia de mercado. Então, assim, a experiência do usuário, ela reflete isso. Por quê? se eu melhoro a vida do operador e eu trago um fluxo transacional sem fricção e eu aumento a conversão para o operador, obviamente, para o usuário, reflete isso. Porque se eu estou aumentando a conversão, significa que o usuário lá na ponta, ele está conseguindo pagar sem nenhum problema. E foi exatamente neste modelo que o PSP nasceu. Quando você tinha as empresas de marketplace entrando no Brasil e falava, olha, eu tenho muita recusa de cartão internacional e aí eu estou falando do mercado fora de aposta esportiva, estou falando de marketplace mesmo, de roupa, shem, enfim, chopee da vida. A proposta de negócio dos caras, de PSPs, era eu ofereço um método de pagamento local, um método de pagamento alternativo e com isso eu dobro a tua receita, eu dobro a tua conversão. Por quê? Porque o cartão ele tem recusa, o chartback dele é enorme. O PSP, ele entra exatamente nesta linha para ajudar a jornada de pagamento do operador. É aí que a gente se posiciona. Então, assim, respondendo a tua pergunta, para janeiro, você tem ali quais são os métodos de pagamento que vão ser aceitos, tá? Pagamento eletrônico, PIX, TED e débito. Que eu acho que do jeito que está, por conta de todo esse discurso, é capaz que nem débito seja aprovado, tá? Mas, eu acho que existem melhorias nas jornadas em que esses pagamentos são efetuados. E aí, onde vai diferenciar o joio do trigo. Onde você, que a gente gosta, vai separar os meninos dos adultos. Quem oferecer a melhor jornada, obviamente, vai conseguir fidelizar o cliente e o operador. Por quê? Porque... Porque aí entra a experiência do... Exatamente. Porque o operador, ele não quer fricção na operação dele. São milhares e milhares de pagamentos sendo feitos assim, um atrás do outro. em questões de segundos. Então, amanhã, por exemplo, a gente fez a migração para direto no Banco Central. Amanhã, meu teste de sobrecarga do sistema, que eu vou descobrir lá, passar pelo teste de estresse do Banco Central para ver quantos pagamentos por segundo eu consigo ter na minha API batendo ali. E hoje, eu funciono ali um terço da minha capacidade. e eu sou um dos três, quatro principais de mercado de pagamento. Tu acha que esse volume vai crescer bastante então em 2025? Eu acho que cresce. Mesmo com todas as restrições, com todas as... Eu acho que sim, porque você hoje tem operador que funciona via cripto, porque hoje pode, porque a regulamentação é de fora, sem entrar no mérito se é listo, não é listo, qual o motivo do cara estar usando cripto. Então, você tem hoje carteiras digitais, carteiras digitais que vão passar a não ser aceitas, entendeu? Então, quando você tem hoje, olhando para a portaria 615, por exemplo, ela traz uma obrigação para o operador que acabou sendo transferida para o PSP, a gente está assumindo isso para os nossos operadores, que é a validação do dinheiro que o cliente deposita. O que que quer dizer com isso? Em um dos artigos da 615, ela fala que o operador não só é obrigado a trabalhar com instituições financeiras ou instituições de pagamentos reguladas, mas também aceitar dinheiro de clientes que estejam alocados em contas de pagamento reguladas pelo Banco Central. Qual que é o problema disso? Tá? Aí, entrando em uma questão regulatória. O problema disso é que, pela regra do Banco Central, na resolução 80 e 81, o Banco Central, ele atribuiu um prazo de volumetria e de número de transações para que as IPs pedissem licença. Tá? Então, esse prazo foi prorrogado para 2029. Então, em resumo, se uma IP tiver 500 milhões de volume ou 20 milhões de clientes abaixo disso, ela não precisa ter licença. Então, ela pode ser um banquinho digital, você pode ter conta nela, você pode ter uma wallet lá, só que... Uma fintech? Uma fintech. Uma fintech qualquer. Só que este cara, este usuário, não pode pagar uma aposta esportiva para o operador usando essa conta. Usando essa conta. Entendeu? Então, aí quando você vai, por exemplo, para a classe C... Então, pode acontecer de muitas metas pagamentos que a gente tem por hoje aí, vai ter rejeição. Vai ter rejeição. Por que vai ter rejeição? Quando você pega hoje o comportamento, tá? É o que eu falo... E esse exemplo eu dou muito para os operadores quando eu vou discutir isso. Você tem um comportamento de classe C e D que é o cara que acabou de ser bancarizado, tá? E exatamente este é o processo de expansão da agenda BC+, que foi implantada pelo Banco Central no governo anterior, que é buscar a bancarização, que era aquele número elefante branco dos 40 milhões de brasileiros que não tem conta no banco. Eu nunca vi, mas existe. É o que se fala no mercado. e aí esse processo de bancarização das pessoas foi através do quê? De bancos digitais que vão oferecendo os créditos ali para as pessoas, aí o cara pega o cartãozinho, ele estoura o cartãozinho, acabou, ele não consegue usar mais, ele faz o quê? Muda de banco. Então você vai fazer um pagamento para esse cara, ele está toda hora mudando de banco digital. Então você precisa fazer um Pix, sei lá, para alguém, toda hora você tem que pedir a chave para esse cara e ele muda de banco, entendeu? Esse comportamento vai dificultar a conversão do operador porque ele vai ter uma decisão ou ele vai fazer sozinho a validação no modo automático, vai lá, cria uma API, vai fazer o scrapping ali no Banco Central, no site do Banco Central, pegar a lista de mais de 840 instituições que estão ali regulamentadas com carteira de Pix, mas pelo menos um terço dela não pode ser aceito o pagamento ou ele deixa na mão do PSP que o PSP vai fazer isso para ele, entendeu? Você acha que o banco vai fazer? Não vai, óbvio que não vai. Então, o... Tem mais recursos, né? Exatamente. Mais custos também. Não é a preocupação dele, entendeu? Não é o business dele. Então quando você pega um operador que vai utilizar o nosso endpoint, por exemplo, eu tenho um endpoint só para isso na minha API, que vai falar assim, pagamento do César veio do Banco Digital X. Banco Digital não tem licença. favor refundiar o pagamento. E aí o pagamento está fora. Entendeu? Então assim, vai ter um aumento expressivo de pagamento, mas também a conversão é uma das coisas que vai contar. E nessa onda aí, a gente comentou também sobre cripto, né? O próprio Banco Central já está desenvolvendo uma moeda real em cripto, né? Sim, André. É, uma discussão sobre isso. Tem, enfim, a regulamentação de criptos também já está em debate aí nos conselhos, na assembleia, enfim. Tu acha que isso vai... De certa forma, é uma... Eu, pelo menos, seja assim, né? É uma forma do governo estar fiscalizando aonde está indo a grana, né? Assim como é com PIX, enfim, tudo, né? Sim. Sempre existe isso. Mas você sabe uma coisa engraçada? Quando você fala de cripto, automaticamente você pensa em moeda eletrônica, correto? Sim. É a associação que você faz. Você sabe qual que é a definição do PIX? É como se fosse um cripto também. Não, a definição... Exatamente, é como se fosse um cripto. Mas quando você pede uma licença para fazer PIX, você pede uma licença para a emissão de moeda eletrônica. Esse é o termo correto. O PIX, ele é o método de pagamento, o representativo de um valor, o QR Code. Eletrônico. Eletrônico, de um dinheiro eletrônico. Mas, obviamente, a gente não pode assemelhar ao cripto. Eu só fiz um paralelo para você ver como é engraçado. Não entra na... Não entra na classificação de um cripto ativo. Sim. Mas é uma moeda eletrônica. É verdade, de fato. A moeda eletrônica, eventualmente, que for lançada pelo Brasil, enfim, pelo Banco Central, é uma CDBC. na verdade, é eles proibirem outras a serem utilizadas. Mas não acho que a adesão, deve haver adesão ou a permissão para a utilização do Drex, por exemplo, para método de pagamento para uma plataforma de aposta esportiva. Porque tem o dólar já, né? Esse dólar, ele é do governo dos Estados Unidos mesmo? A USDT é essa? A USDT não. Ela é uma moeda eletrônica que ela é pareada à variação do dólar. Ah, isso é pareada. Ela é pareada. Então, se o dólar está valendo o X, a USDT... Tem algum país já com uma moeda própria? Olha... Dá para usar de pagamento? Não sei. Aí você me pegou. É, pois eu não vejo muito. Não vi nada também. Existem países hoje que já aceitam cripto para pagamentos, entendeu? Sim, o Bitcoin está... Exatamente. Na Europa toda, praticamente. Eu desconheço algum... Inclusive, chega em qualquer estabelecimento comercial tu paga com o Bitcoin. Ah, eu vou no meu dentista. Meu dentista tem um QR Code e você pode pagar... Na praia, em Florianópolis. É na praia também, mas é em Santos. Os caras aceitam lá o Bitcoin, cara. Sim. Porque tem muito gringo que vai, né? Enfim, a praia turística. Os caras pagam o Bitcoin. É, hoje o Bitcoin ele foi feito... O pastel. Para reserva, né? Ele não foi feito para uma... Ele não está sendo usado como uma moeda cursiva, né? Como a praticidade de você ter a utilização. Porque ele tem uma valorização e as pessoas têm uma especulação. Você viu o valor do Bitcoin agora? Sim. Tá, enfim, nas alturas. Então as pessoas utilizam ele como reserva de valor, né? Como aplicação. Enfim, vai de cada um. Eu perdi 12 Bitcoins na época que valia 200 reais lá em 2011, 12. Você deve ser um cara bem arrependido. Nossa, até hoje eu fico tentando recuperar essa conta. Não consigo. Você deve ter passado muito nervoso. Não, a gente também na época nem tinha noção do que ia virar, né? Do que era um lance mais para realmente para fazer um investimento. A gente usava para pagamento ali eletrônico. O Pizza Day, né? Exato. O Pizza Day. Era 200 reais um Bitcoin mas já era caro também na época, enfim, mas não era uma grande coisa para você investir, né? Se eu soubesse, nossa, estou até hoje procurando essa minha conta, cara. Que doideira. Mas enfim, César, porra, foi um prazerzaço conversar contigo. Pô, já terminou? A gente pode até marcar uma mais, eu acredito que o papo aqui foi tão legal que a gente não deva ter só esse episódio, mas te trazer mais em outros episódios aqui também. Olha, eu vou aceitar o convite com o maior prazer. Beleza. E da próxima vez, tomara que eu anuncie a OneKey como patrocinador, porque o Léo que me perdoe, eu estou falando e o patrocinador, o Léo, Pay for Fun. Não, mas a Pay for Fun é patrocinadora, ó, por favor, Léo. Eu sei, não, não, não. Eu fiz essa brincadeira com o Léo em Lisboa, inclusive. A Pay for Fun, ela é patrocinadora da revista, do site. Aqui no podcast, não é, não é. Então, métodos de pagamento, aqui já está OneKey aqui, abram o olho, né, a Pay for Fun está, está bobeando aí, está marcando toca, né. Mas é um, meu padrinho, que eu sempre brinco, né, o Léo é meu padrinho, eu entrei nessa vida de, de Cassino aqui, muito por conta da indicação dele lá em 2003, 2004, né, quando eu comecei a trabalhar com Cassino. Então, é um amigaço de muitos anos aí. Eu acho assim, Alê, é aquele negócio, é, você tem um mercado, é, mas, existe fair play. Você tem que, o jogo é para ser jogado e você tem caras que são bons, você tem caras que são ruins, tem caras que jogam a bola na canela e tem caras que jogam a bola no jogo. É. Entendeu? Outra empresa que era, que era patrocinadora nossa até os últimos episódios era a Perretails. né, do Daniel Moreira. Outro concorrente meu. Pois o Dani saiu da Perretails, mas eu desejo muito sucesso já em estar com outra empresa, lançou um livro aí, eu estou aguardando a visita também do Dani aqui, ele, eu não o conheço pessoalmente. Nossa, um cara espetacular, né, ele já fez, acho que uns três episódios com a gente, é um cara que ele fala sobre qualquer coisa, não é necessariamente sobre método de pagamento, ele fala sobre qualquer coisa na indústria, né, vai ser um dos palestrantes inclusive lá, junto com você até, inclusive, lá na EGI, em dezembro, lá em Floripa, então também a gente vai mandar um abraço para ele aí, aproveitar. Tá, mas é aqui agradecer então a Control F5, a EGT Digital, a BR4Bet, e a iGaming, Game International Expo, né, os patrocinadores do nosso podcast, agora no mês de dezembro, né, os episódios do mês de novembro, perdão, gente, novembro, olha, eu já estou lá adiantado por causa da EGI, que vai ser em dezembro, né, César, prazerzão, te aguardo, a tua presença novamente aqui no outro episódio, tem muita coisa, ficou muita pergunta aqui pra fazer, né, mas o adiantado da hora aqui, é, a gente vai deixar um pouquinho dessas perguntas, guarda lá, pra ter um painel, pra tua palestra lá, pessoal, tirar dúvida pessoalmente contigo, tá bom? Vai ser um prazer. Obrigadão, gente, quer as tuas considerações finais? Só agradecer mesmo, o teu convite, foi um prazer, minha primeira experiência, eu, enfim, tô no mercado, acho que é um mercado que tem tudo pra dar certo, apostar, é uma, uma, uma prática que, a gente tem, desde criança, né, quem nunca fez um bolão, gente, quem nunca fez um, na escola, o time da escola, fez aquele, aquele bom, aquele bolãozinho, entendeu? Então, assim, eu acho que é um mercado que tem, as pessoas tem que mudar o conceito, tem que ser com responsabilidade, é, buscar empresas sérias, é, a parte de pagamento, é uma parte que importa, quem é mais antigo, se lembra de uma empresa que desapareceu com o dinheiro de muitos clientes, infelizmente, não vou mencionar o nome, mas quem é das antigas, sabe quem que é essa empresa, é, então, assim, gente, dá uma olhadinha, vê se tem licença, olha o PL, vê se os caras são sérios, e vamos lá, o jogo é para ser jogado. É, agora começa isso, né, a gente tem recursos aí do governo para pesquisar se a empresa realmente é idônea, tem autorização para estar operando, enfim, tudo isso. Foi teu primeiro podcast, né? Foi, foi. prazerzão ter você aqui, de você estar participando a primeira vez num podcast, de muitos, que com certeza agora, os outros podcasts aí, até mandar um abraço para o pessoal da, Brazilian Lounge, Game, né, do Alessandro Valente, né, convidar esse homem aqui, né, também para fazer uma entrevista aí com vocês, né, mandar um abraço para o Flavinho também, vem da iGaming Brasil, da revista que está sempre nos apoiando aqui junto, né, não tem esse lance, ó, a revista Games na Tambra, a revista iGaming nada, somos parceiros, não tem concorrência aqui, né, então o pessoal também anuncia lá, né, abração, Flavinho. Galera, gente, até a próxima então, obrigado você que está aí assistindo a gente. Obrigado, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.